tudo que você vai fazer a sua mataria você vai precisar ter uma sequência é de desenvolvimento né e essa sequência de desenvolvimento ela começa pela sua engenharia de cardápio agora pra eu manter o engenharia de cardápio realmente funcionando eu preciso ter equipamentos que consigam me permitir produzir de fato essa engenharia de cardápio então se eu não tenho é um cardápio bem feito um cardápio bem estruturado maquinário que realmente faça esses produtos gerarem é um sabor de boa qualidade que eles têm uma baixo consumo de um baixo custo de produção isso pode fazer com que o negócio deixe de ser uma boa idéia isso não me trazendo até alguns problemas é no quesito de montagem aí porque porque não adianta nada você espera o melhor produto do mundo e ter todos os clientes do mundo se o seu custo está errado se você não consegue atender essa quantidade de clientes você não tem demanda de produção ou às vezes você tem demanda de produção mas não consegue finalizar seus produtos com uma boa qualidade dito isso nós vamos falar hoje sobre uma peça que talvez seja chamado de coração acho que ela devia ser chamada de coração da sua batataria que são os nossos fritadores e você vai entender que existe uma diferença muito grande de tacho fritadeira e fritador hoje eu vou mostrar pra vocês dois tipos de fritadores hoje nós vamos falar todos eles na versão elétrica é e como você pode até adquirir como é que você compra como é que você pensa quando o quesito é equipamento é pra você trabalhar em sua batata beleza então vamos lá esse aqui é um fritador fritador tá nessas duas versões e tem um fritador de piso tá e outro fritador que é de bancada cada um vai ter uma vai ser versátil para você dependendo do conceito estrutural que você vai estar você vai estar trabalhando agora se você está trabalhando por exemplo uma barraquinha como é que você vai trabalhar com uma peça dessa daqui é possível sim também é possível não tem problema nenhum até porque ele tem rodinha para poder para frente para poder para trás é algo extremamente fácil de você locomover então na hora de pensar poxa eu vou colocar onde eu tenho demanda é muito grande que eu preciso e isso vai ser baseado de acordo com a sua demanda como iniciar um negócio por onde começar a batataria e ali você percebeu que definir um conceito estrutural ele vai precisar ter também de ter uma definição anterior de qual é o mercado público você define o local porque você tem que saber onde se coloca se o que está definindo o local é que você vai entender a demanda agora que você entende a demanda é a hora de você pensar os seus maquinários às vezes a galera faz totalmente o contrário batatas quando estão tentando começar fazem completamente o inverso o inverso esse processo de desenvolvimento do negócio que é vou lá comprar uma e vão para a rua trabalhar aí chega lá algumas vezes a primeira coisa que pode acontecer de fazer errado o produto não ser de boa qualidade não consegui fazer uma produção boa decente ali para se para alguém ter coragem de pagar para ver que você está vendendo a segundo o segundo problema é que às vezes ele tem clientela para poder atender porém ele não consegue ter capacidade de produção é interessante suficiente para manter o negócio de funcionando para ser bem pago para ter uma corretividade então assim você provavelmente até aqui ou estava pensando ou já até fez o que eu vou falar agora você está pensando em adquirir os maquinários mas talvez você pudesse fazer poderia fazer isso da forma completamente é avessa ou inversa do que o jeito correto então primeira coisa que você precisa entender como o negócio está funcionando tá então o que acontece tomar a decisão de comprar maquinários é primeiro você precisa ter clareza clareza certeza ali do que vai funcionar para você o que te serve o que que não serve o seu projeto tá tendo essa clareza de qual de qual é a demanda que você pretende atender fica muito mais fácil você adquirir eu tenho dois fritadores aqui que ambos têm uma capacidade de produção extremamente inteligente né e por que eu digo inteligente porque eles são o que são fritadores que você consegue fazer vários formatos de modulação no seu processo de preparo tá então eu vou começar com esse grandão aqui o que é o seguinte se você refletar nesse cara que ele consegue fazer um preparo de até 5 kg de batata ao mesmo tempo gente 5 kg de batata ao mesmo tempo é muita coisa é muita muita mas muita coisa mesmo que você tá você consegue produzir e aí qual é a demanda para isso 5 kg de batata você consegue atender aí poxa é por volta dependendo da porção que você está utilizando por volta de 15 clientes ao mesmo tempo né então só é uma produção muito intensa para você trabalhar e o que é o ideal isso aqui quando você tem demanda de fluxo ele de cliente muito grande e outra coisa que ele é importante quando você vai produzir essas batatas na modelagem congelada tá você vai trabalhar essa batata pré preparada para fornecer para os seus clientes ou seja você vai para você trabalhar é com um grande quantidade você vendendo atacado você precisa de um equipamento composto como está aqui porque se você produz de 5 e 5 kg ali e aí você tem demanda para poder atender porque se um restaurante for comprar a quantidade de você hoje as suas batatas é pré fritas por exemplo ela vai em processo artesanal ele vai precisar comprar em quantidade até mesmo se você for observar para sua casa você não compra de 2 em 2 kg quando são ambientes comerciais a galera compra em quantidade maior compra de 5 de 10 20 30 kg de uma única vez ali já tudo preparadinho cortadas precisam de flexibilidade ele é no flexibilidade não precisam de agilidade no processo de trabalho da cozinha então se você vai trabalhar com uma linha de a produção em atacado um cara desse aqui atende toda qualquer facilidade qualquer conceito que você queira trabalhar com facilidade e também ele é ideal para grandes quantidades vai pegar um evento grande aí jogo de futebol o cara dá conta de fazer seu trabalho tá o que é legal para você entender é o seguinte essa máquina aqui ela não trabalha a água e óleo tá tem uma mistura de óleo e água água e óleo e você é melhor que você trabalhe na fritura direto tá bom não tem necessidade porque o que é interessante de trabalhar com água e óleo é para que você minimizem a quantidade de resíduos tá quando você trabalha com algo que tem resíduos e trabalha com salgado com pastel ou coisas do tipo aí sim trabalhar com água e óleo seria uma boa ideia por conta dos resíduos tá agora se você vai trabalhar com franguinho frito você vai colocar lindicinha ali tudo mais que que vai acontecer isso vai gerar resíduo na sua gordura e aí poderia ser importante que ele esse resíduo caísse e ficasse lá na água na salmoura certo agora é obrigatório fazer isso o que é a melhor coisa não tem melhor nem pior nesse quesito aqui ambas vão funcionar desde que o seu equipamento estabilize a temperatura que é o primeiro passo que você precisa entender bom então pra onde que eu vou pra quando que eu vou tomar a decisão de uma máquina como essa daqui de piso quando eu preciso ter uma capacidade de produção maior lembrando esse daqui consegue trabalhar com 5 quilos de batata ao mesmo tempo a gente tem são cinco cestinhos tá um dois três quatro cinco e cada um desses cestos aqui tem capacidade pra um quilo de batata tá você tem que ficar claro é atento isso aí o que você precisa verificar é a capacidade de dissipação de temperatura aqui dentro a gente tem que não dá pra desmontar aqui agora mas tem uma resistência gigante que vai daqui até a outra ponta normalmente quando você encontra equipamentos como esse a resistência ela é pequenininha vai só até metade do caminho certo enquanto se você se depara com o maquinário nesse formato você pode esquecer que você não vai trazer qualquer tipo de retorno não vai trazer nenhuma é facilidade para você ter o seu trabalho sendo bem desenvolvido para ter o seu negócio aí é gerando bons resultados pra você então ele tem que dissipar a temperatura fechou próximo ponto vamos trabalhar com o rafa vou montar uma barraquinha eu tô montando uma loja mas eu estou começando não tem uma demanda tão grande assim quanto eu que quanto eu gostaria de ter que eu posso fazer então então se está começando mas ainda também quer fazer uma produção em grande quantidade um fritador que seja com cubos modulados mais cubos de extensão consegue atender a sua demanda esse maquinário aqui ele até ele atende com apenas dois quilos a menos do que o nosso grudão porque ele tem dissipação de temperatura e aí você vai pensar coisa mas aí ele só tem dois cestos nesse esse cara são de duas cubinhas é menores e como é que ele vai conseguir atender essa demanda de trabalhar com até três quilos aí ao mesmo tempo porque você pode fazer um quilo e meio em cada sexto tarde e ainda você pode trabalhar com uma curva de modulação para fazer uma quantidade talvez maior então nessa modelagem que ele está aqui agora esse é um fritador é de duas cubos modulados mais uma curva de extensão que são essas duas curvas moduladas e tem dois dos cubos mesmo são modos diferentes no processo de preparo da batata palito por exemplo no processo de preparo da batata palito por exemplo você vai ter que atuar com duas temperaturas completamente diferentes então nesse caso aqui você pode fazer isso enquanto está fazendo branqueamento de um lado você está fazendo a conclusão de fritura do ovo tá se você estiver fazendo uma moção congelada enquanto sai você tem a outra trabalhando e até para reduzir encharcamento essa curva modulada ela consegue fazer um trabalho você que trabalha com batata congelada você vai precisar ter um equipamento que te dê duas duas temperaturas diferentes se vai congelar o que que vai acontecer na hora da inversão você vai quebrar a temperatura da sua gordura de forma muito muito drástica entendo o seguinte do processo de fritura isso ainda na técnica batata que eu explico muito vocês toda a temperatura a temperatura mais baixa sempre ganha da temperatura mais alta a temperatura mais baixa sempre ganha da temperatura mais alta principalmente em uma inversão quando você tira lá as suas batatas pré fritas do congelador que que vai acontecer você tá tirando um monte de pedrinha de gelo aí você aqueceu essa gordura para fazer a fritura o que que vai acontecer quando colocar aqui dentro a temperatura mais baixo que mais baixo 300 graus ou menos 10 graus aí por exemplo né então a mais baixa vai ganhar e ela vai quebrar a sua temperatura de forma totalmente drástica 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 ou seja a sua batata em vez de continuar fritando ela vai tender a ficar cozinhando só que essa batata batata quando ela é congelada ela já passou pelo processo de cozinha de cozimento que se que é chamado de branqueamento ela já passou pelo cozimento lá atrás na hora de fazer a pré-fritura e na hora que você coloca ela na gordura de novo ela vai automaticamente encharcar e essa batata todas as batatas pessoal é importante que ela tenha encharcamento de gordura por isso que nós fazemos você chega lá no mercado você compra batata pré frita congelada para que para ter a lâmina de gordura e é revertendo e como é que fala não é invertido não é invertido é você ter a lâmina de gordura é a impregnada da batata vai cagar nem lembro agora aí você vai precisar de uma batata que ela tá um pouquinho encharcada de gordura mesmo é para poder você fazer a conclusão tem uma batata aí me dê uma batatinha aí a gente tá fazendo um monte de branqueamento ali que eu ia mostrar para vocês tá esses equipamentos aqui estão sendo utilizados ali é porque lá não dá pra gente gravar tem ela tá uma bagunça lá filha nem vou gravar nada não aí que que acontece esse processo aqui o que que aconteceu se você coloca batata congelada aqui vai quebrar a temperatura e a batata vai entrar no segundo processo de branqueamento quando ela devia estar no processo de fritura e vai acontecer o que você vai ter aquela batata que vai ficar encharcada de gordura o sabor da batata desaparece e quando você embala essa batatinha para mandar para o seu cliente que que vai acontecer quando você desce a escada entrega o motoboy que ele coloca na mochila ele liga a moto o que que acontece a batata esfriou completamente e além disso já chega lá no cliente totalmente murcha tá então o que que vai acontecer o cliente vai ficar extremamente feliz com você né ele vai comprar de novo não vai claro que não você começa a abrir espaço para concorrência aí você tava sozinho para poder cuidar do seu mercado se disputando só com você e você conseguiu ficar em segundo lugar então você não pode ser que se alimentar em cima desse dessa dessa situação tá então o que que vai acontecer aqui que é o bom para quem trabalha com batata congelada quando você tem cubos modulados você faz a primeira imersão peguei a primeira imersão da gordura e fiz aqui um quebrei a temperatura da minha gordura comecei a descongelar a batata para iniciar o processo de fritura fiz o primeiro choque térmico tá eu tiro essa batata só que aí beleza eu tenho outra cuba que tá ali à disposição porque o outro cesto tá lá cheio de batata também e aí eu tiro a batata que tá completamente com a temperatura baixa e eu faço troca e aqui quando ele vem para um outro ponto né quando eu trabalho com outro espaço essa batata vai iniciar o processo de fritura ou melhor iniciar ela vai continuar o processo de fritura porque agora a temperatura dessa dessa outra modulação está maior e a batata não tem gelo então quando fizer a imersão essa temperatura vai cair um pouquinho vai vai cair um pouco mas não cai o suficiente para que a batata enxaque nem libere a água que ela tem dentro simplesmente isso eu não sei se vocês conhecem não sei a experiência que você tem de culinária mas você já trabalhou com salgados congelados ou conhece salgados congelados o que que acontece quando a gente vai fazer a fritura ele não tem que tá congelado a gente não frita ele ele congelado é congeladinho ali direitinho lá dentro e quando essa vez se essa coxinha por exemplo ela sai ela ainda continua com a massa interna congelada aqui a mesma coisa nos batatas você consegue manter essa batata congelada e aí que acontece tá aqui a grande sacada para você que trabalha com batata congelada aí o filho de jesus que ele faz ele vai lá e compra um tacho pasteleiro para poder fazer a fritura né aí que que é o tacho aquela coisa redonda e tá tudo bem o tacho é maravilhoso faz muita produção inclusive eu quando comecei comecei com tacho porque eu não sabia da dessas informações que eu tô passando para você aqui agora e aí que tem que tá aumentando a curtida achei que ia ter que encerrar essa live agora né vai fazer aí que que aconteceu comprei o tacho lá e sofri pra caramba porque não funcionava né então esse momento aqui é para você entender que quando você trabalha com batata congelada você precisa de um fritador de cubas moduladas ponto tá duas cubas moduladas fala mas aquele grandão ali não são não é curva modulada e agora que que eu posso como é que eu faço esse processo aí bom quando você tem um fritador grandão como esse daqui você tem um macete que você pode fazer eu não tenho como mostrar ele mas beleza encontrei uma coisa que pode mostrar para você deixa eu isso aqui só que são as tampinhas ah não beleza vou mostrar esse jeito aqui mesmo você vai mandar fazer uma uma chapa de inox para você e essa chapa de inox vamos tirar aqui um pouquinho essa chapa de inox que que vai ser feito você tem um fritador com a mesma resistência trabalhando interiça aqui dentro né se você o seu fritador bem grandão aí aí que você faz você manda fazer uma chapa certo e aí você vai fazer a imersão dessa chapa aqui ela vai ficar aqui dentro separando as duas gorduras quando você faz essa separação de duas gorduras aqui dentro é só uma peça que encaixa tá bom não vão começar mas como é que eu vou fazer isso se vira aí você vai lá e faz uma pecinha que encaixa aqui para ficar bem bonitinho e o que que vai acontecer enquanto não tiver nenhuma nenhuma imersão aqui dentro os dois lados vão sustentar a mesma temperatura é importante que você coloque sempre no meio para que a temperatura fique estabilizada por conta da resistência a gente tem uma resistência que libera o calor a temperatura nela interiça tá então coloca bem no meio ali que ele se encaixa e o que que vai acontecer aqui você vai ter duas temperaturas no ato da imersão quando você colocar esse lado aqui a batata congelada ela caiu a temperatura né caiu a temperatura começou o processo de cozimento de novo você vai tirar você vai tirar e vai vir pro lado de cá então assim nesse trabalho aqui nós vamos precisar ter nós vamos precisar de ter dois espaços enquanto um tá fritando o outro tá vazio aqui terminou aqui a bateu o processo a temperatura começou a cair demais que que eu faço muda essa temperatura de lugar beleza por que que eu tô falando isso porque que eu tô ensinando isso aqui pra você porque a maioria de vocês quando estão começando às vezes não sabe né vai comprando as coisas ali e compra um negócio aqui só meio 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 que errado comprei uma fritadeira rapaz não sabia tô aprendendo tá tudo bem com isso é aí você vai ter dificuldade com a temperatura né nesse caso aqui ele é um fritador quando é o fritador e ele não deixa isso aí acontecer quando baixa a temperatura nessa temperatura caiu ele automaticamente porque a resistência essa peça da resistência elétrica dele é de alta potência ou seja ele vai dissipar a temperatura sim que que ele vai fazer fazer a tá caindo em minha temperatura e eu tô percebendo que ele tem um termostato ali dentro tá percebendo que a temperatura vai cair abaixo do necessário para fazer o processo de fritura que que ele faz ele liga o termostato dele e sobe a temperatura como se ele tivesse indo para 300 graus ou seja ele vai acelerar na velocidade máxima dele para subir a temperatura rapidamente fazendo com que você não precisa fazer esse negócio aqui você trabalha com a curva modulada para você ficar mudando de lugar beleza ou seja um fritador ele tem uma capacidade de temperatura de tensão de watts ou você gosta de chamar maior e o termostato que ele tem também tem uma inteligência automática de perceber que quando a temperatura está baixando de forma violenta de forma muito rápida ele tem a potencializar a resistência ou seja aumentar a potência da resistência ao máximo para equilibrar essa temperatura no ponto final dá uma água lá por favor é para poder bater esse ponto para poder bater esse ponto de temperatura sua batata não encharcar não perder não ficar mole é qualquer coisa parecida tá bom então essas são as diferenças que um fritador e uma fritadeira tem uma fritadeira daria para fazer isso rafael de forma ruim infelizmente não tem como fazer tá rafa mas o meu é a gás não se preocupa que nós faremos mais uma aula ainda hoje nós vamos falar só sobre equipamentos a gás hoje o nosso foco é só sobre equipamento elétrico tá bom não vai entrar em visita de equipamentos a gás certo a não ser que seja relevante ao assunto aqui então beleza primeira coisa se você tem um fritador não uma fritadeira tá fritadeira você melhor que você faça uma peça dessa para fazer uma separação de gordura para trabalhar com batata congelada rafa trabalha com batata in natura e aí não tem qualquer necessidade a sua fritadeira tende a conseguir o problema que você vai gastar é um pouquinho mais de eletricidade aí porque ele vai precisar de energia se ele for um fritador pode ficar tranquilo é só deixar ligado lá que ele mesmo se vira para poder fazer essa produção e sem qualquer dificuldade no quesito aqui que que acontece mesmo sendo um fritador é importante você ter essas duas cubas moduladas primeiro para quem trabalha com congelada que assim você tem um processo de fritura mais rápido não é só por essa condição é por de dimensão ele vai subir a temperatura ele vai automaticamente consegue fazer isso dentro de tudo nós estamos estamos falando de uma máquina com é cinco quilos então a gente tá falando de uma máquina que tem é quarenta quarenta por cento a menos é isso mesmo né é quarenta por cento a menos na capacidade de produção então o que que vai acontecer quando eu fizer a inversão dessa batata congelada numa curva menor ela tende a reduzir mais rápido tá claro isso como também tende a subir mais rápido a temperatura mas para quem trabalha com processos congelados é melhor você ficar fazendo essa essa pé 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 terminou um aqueceu coloca o outro tá isso pra que você tá falando isso rapaz pra quem sabe trabalhar com batata quem tem que comprar no mercado lá pagar um preço altíssimo é pagar mais caro que todo mundo paga gastar mais dinheiro para poder fazer a coisa acontecer porém se ainda consegue ganhar uma boa grana para você poder investir em processo de preparo aprender tudo isso que é legal aqui também processo de branqueamento com pré fritura tá que eu posso fazer aqui nesse próximo nesse nesse trabalho processo de branqueamento com pré fritura é feito com duas frituras com temperaturas diferenciadas então enquanto eu tô branqueando ali um quilo de um lado o outro eu posso estar fazendo a conclusão de preparo do prato pronto eu consigo trabalhar com dois processos ao mesmo tempo enquanto o cliente está lá comprando consumindo todas as batatas que eu já pré preparei tá que eu tô fazendo aqui tô liberando lá cada um sexto desde que sai pronto sai um outro ali pra poder ficar de reserva ou seja é esse daqui é o pneu de uso esse daqui é o estepe que tá lá sempre mantendo o seu negócio ativo ali sem deixar você perder na demanda de produção tá certo agora rafa mas eu queria um um trabalhar com negócio que eu pudesse ter uma engenharia de cardápio mais inteligente aí no meu processo de preparo como eu posso fazer isso né porque o que acontece eu quero trabalhar com batata espiral eu quero trabalhar com batata chips eu quero trabalhar com batata palha eu quero trabalhar com batata de fios eu quero trabalhar com batata ribo eu quero trabalhar com x y z e tal tá 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 o que que acontece são muitas opções que nós temos para poder trabalhar para poder ganhar dinheiro não sei tá e esse esse mesmo maquinário esse mesmo gritador te dá total autonomia para fazer isso aí tá bom aí você pensa poxa mas esse gritador que você tá usando porque eu não vou comprar aquele grandão ainda para a demanda dele é muito grande o investimento dele é um pouco mais alto também eu quero trabalhar com a coisa que eu consigo fazer tudo mas de um cortezinho assim talvez um pouco menor como é que eu faço como é que eu resolvo essa situação então esse gritador aqui te dá total capacidade para você trabalhar com espirais de até 50 centímetros para pensar nisso uai como assim mas se tem um negócio modulado ali no meio como é que eu vou fazer esse trabalho com espirais maiores como é que eu vou fazer uma produção de batata chips ali dentro a produção rápida então o que acontece aqui entra o sistema de curvas de extensão não é nem o sistema né a modelagem de curvas de extensão então as resistências elas podem ser e devem ser movidas para que você possa trabalhar eu tirei tudo lá da loja para poder mostrar para vocês e aqui você tira as curvas moduladas e volta com suas resistências aqui para dentro pronto então você tem agora um fritador que consegue trabalhar com uma condição de espirais bem maiores para produzir batata chips numa demanda maior para você trabalhar com a ribbon em porções maiores batata palha e assim sucessivamente então para pequenos processos de batata de produção quase atacado você consegue fazer dessa forma aqui dentro também se encaixa normalmente o seu cesto ah vou fazer uma batata ribbon tá como é que eu trabalho com essa ribbon pode colocar aqui dentro aqui cabem duas porções vou fazer uma porção gigante aí para fazer o seu trabalho e no meio central aqui você consegue ainda ter um espaço de fritura normal só colocar a batata aqui dentro então assim você trabalha com um prato aqui outro aqui e outro no meio ah mas eu queria fazer coisas diferenciadas você pode trabalhar com cestos independentes tá existem cestos para você fazer todo esse trabalho aqui opa cestos menores então você consegue trabalhar com porções diferenciadas em cima do da sua produção tá bom então tudo isso vai facilitando muito a sua vida tá facilitando a sua vida para que você ganhe mais dinheiro para que você tenha uma produção é mais relevante para que você não tenha tanta dor de cabeça para poder trabalhar ah vou comprar uma máquina uma para poder fritar batata espiral outra para fazer batata chips outra para isso isso daqui a pouco que você tem que pensar você tem 10 5 fritadores aí trabalhando ao mesmo tempo na sua cozinha o que que vai acontecer você vai precisar de cinco colaboradores cinco pessoas trabalhando ali e aí o lucro que teria para você cinco salários a mais queriam que o seu rosto você vai ter que distribuir eu acho isso ótimo eu acho isso óbvio que você vai estar ajudando o país crescer você vai estar abrindo vagas de emprego com pessoas aí você vai estar alimentando famílias mas é quando a gente não pode dar aquilo que a gente não tem né você está começando você precisa ganhar o máximo de dinheiro mais rápido possível então trabalhar com equipamentos com maquinários inteligentes vão facilitar muito a sua vida aí o pessoal vai perguntar mas essa curva aí ela é uma curva é uma curva é uma curva colada aí não vai ser uma curva de extensão que ela é removível tá bom então o que que pode acontecer ah eu tô fazendo uma fritura de batata rígum aqui dentro o que que eu posso fazer eu tô com outra curva maior se for o caso trabalhando lá e a outra curva ela dá conta a temperatura que ela consegue estabelecer aqui dentro ela dá conta se trabalhar com a quantidade de gordura é grande mas sozinho então você tem um fritador aqui trabalhando e ao mesmo tempo se você tiver uma curva dessa maior mas não é o caso aqui vou fazer do jeito certinho né ó você que tem uma 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 curva modulada o que que você pode fazer você tá lá com a curva modulada fazendo trabalho ou seja o mesmo fritador ele consegue se remodelar ele trabalha de um jeito trabalha de outro você consegue fazer vários mais pratos sendo trabalhados ao mesmo tempo tá fica uma coisa mais versátil para você fazer a sua produção a modelagem desse fritador é super interessante ele é super inteligente para que você possa trabalhar sem qualquer tipo de dificuldade na sua produção de batata certo tá onde que tem esse maquinário rapaz lá na loja do batateiro www.lojadobatateiro.com.br lá você vai encontrar a pesquisar no youtube ali na internet só colocar a loja do batateiro tem um filho de Jesus Cristo aí e que Deus o tenha tô brincando é tô brincando mais uma pessoa que pegou o nome da nossa da minha loja e foi lá e fez uma modificação e aí colocou o nome muito parecido se der um plágio ali e aí se for pesquisar você digita lá direitinho www.lojadobatateiro.com.br bom então vai facilitar para que vocês encontrem tá certo lá na loja do batateiro você só vai encontrar maquinário de linha profissional ah esse daqui é um de linha profissional sim é um fritador de linha profissional para você fazer o seu trabalho o que que é interessante e inteligente desse maquinário aqui também é que vocês podem observar que ele é portátil né você consegue trabalhar com ele na sua a sua barraquinha é na sua cozinha na loja no delivery dentro da sua casa estou aqui trabalhando com uma mesa minúscula é aqui na nossa salinha é muito pequena também é mostrando para você tudo que funciona a dissipação de temperatura dele é bem tranquila estabilização também é massa então qualquer formato de conceito estrutural que você queira trabalhar você consegue trabalhar com esse fritador aqui e outra coisa bacana é que o seguinte esse fritador ele é um modelo que você consegue adaptar para se transformar em flex ou seja essa mesma máquina que você tá observando aqui que é totalmente elétrica ela pode se remodelar em um formato é a gás ou seja existe uma montagem que nós temos falar se adquirir por exemplo um fritador como esse daqui daqui a pouco você falar mas agora eu vou trabalhar também em rua e eu não sei se na rua eu vou ter é eletricidade às vezes eu vou ter um evento lá na casa do cliente onde ele não quer que eu use a eletricidade dele eu não tenho acabou a luz como é que eu vou fazer isso aí eu tenho que utilizar gás então você pode só adquirir a peça que é só a peça que é o fritador de embutir né que ele é também um fritador de embutir você só embute essa peça dentro dele e você vai ter a utilização dele a gás e ele pode ser utilizado também nas duas versões tanto nessa curva aqui de extensão como também nas curvas moduladas qualquer um dos modelos você consegue fazer o seu trabalho aí facilmente sem nenhuma sem qualquer dificuldade para poder trabalhar tanto na versão elétrica quanto na versão a gás o que que é o legal disso aí é que você consegue trabalhar com temperatura se for no caso necessário se está trabalhando com batatas congeladas e precisa de uma temperatura mais rápida que aquece mais rápido que frita mais rápido você trabalha com o a gás e o elétrico na retomada de temperatura ou seja se você tem um fritador flex que ele é a gás e elétrico ao mesmo tempo você pode trabalhar com o fogo ligado embaixo e a eletricidade ligada aqui em cima porque aí a sua temperatura quando você faz a imersão de batatas congeladas e pode ser qualquer um às vezes o pessoal só vê batata congelada com a batata palito tem a batata recheada fried que ela é 100% congelada ela é uma pelota de gelo gigante assim que você coloca depois ela sai de uma coisa maravilhosamente deliciosa quando você parte a bicha no meio sai aquele queijo parecendo aqueles pastelzão assim derretendo e queijão gostoso maravilhosos aí o que você vai fazer quando você faz a imersão aqui para a temperatura suspender o mais rápido possível você pode ir trabalhando aí com o fogo e a eletricidade a resistência ao mesmo tempo então se você tem uma fritadeira eu te aconselho para trabalhar com ela da melhor forma assim tá trabalhando com fogo e eletricidade ao mesmo tempo com o mesmo maquinário tá como diferenciar a fritadeira e um fritador é um fritador ele tem a capacidade do fritador é acima é de 5 mil watts para cima pronto isso é um fritador beleza essa é a diferença a mas eu tenho uma fritadeira que ela tem uma resistência é redonda aquela resistência circular ela só vai lá faz um ciclozinho e volta tipo um W que que vai acontecer é tipo um W desse daqui ó só que redonda o que que acontece nesse nesse quesito aqui é que ele não dissipa a temperatura beleza o que que é o a dissipação de temperatura de um fritador é que ele vai fazer as ondas correrem de uma fritadeira tá um tacho de fritadeira ele faz as ondas correrem assim em frente quando é um fritador ele vai dissipar a temperatura para todos os lados numa fritadeira só manda as ondas para frente você observa aqui na hora de queimar o negócio ali você liga a gordura a gordura começa a dar aquelas ondas só para frente isso é uma fritadeira tá bom ele não vai dissipar a temperatura se for um fritador ele vai começar a dissipar a gordura para tudo quanto é lado ou seja a temperatura do centro do meio e de todas as laterais são a mesma quando é uma fritadeira ela só tem uma temperatura no meio ali se você pegar um termômetro digital ou qualquer termômetro que seja e colocar no cadê de um termômetro e colocar lá para você observar a temperatura de uma fritadeira aqui por exemplo tá 150 graus aqui no meio tá 180 aqui já tá 120 aí no outro aqui tá 130 e aí que que acontece se você faz uma invenção onde estão todos os pratos todos os produtos aqui dentro para poder fazer a fritura um vai sair crocante o outro vai sair mole o outro vai sair enxarcado no meio E assim vira aquela bagunça Quando é um fritador, normalmente ele passa a temperatura em toda gordura na curva de extensão E o que é legal disso também, é porque esse mesmo fritador, pessoal, que vocês estão vendo aqui Qualquer um dos dois, você consegue trabalhar com ele na seguinte condição também Que é fazer os processos de branqueamento Qualquer processo de branqueamento que você queira ou precise fazer com as suas batatas Tanto batata palito, recheada fry, branqueamento pra palha Não importa, qualquer branqueamento que você quiser ou precisar fazer Esses equipamentos conseguem trabalhar com você Você não precisa fazer o branqueamento lá Ah, eu faço o branqueamento da minha batata lá no meu fogão Não tem qualquer necessidade disso O fritador, ele pode trabalhar, ter essa função aí pra você também Inclusive vai ser o ideal você trabalhar com ele Aí volta aquela questão Então, se você tem ali um fritador ou uma fritadeira Que aqui na ponta tem uma temperatura No meio tem outra, na outra ponta tem outra Uma batata vai ficar sem branquear A outra vai ficar crua A outra vai ficar completamente encharcada E assim sucessivamente Aí no ato da sua fritura o que que acontece? Os pratos saem tudo errado Algumas ficam sequinhas Algumas ficam sequinhas Outras não ficam Aí você fala, ah, minha técnica está errada Ah, eu não sei fazer Às vezes não ocupa nem sua Às vezes não tem nada a ver com o seu processo de preparo Tem a ver com o maquinário que não tem capacidade de estabilizar a temperatura Beleza? Então quando o fritador está dissipando a temperatura pra tudo quanto é lado Você tem clareza de que todos os pratos sairão ali prontinhos do formato correto Aí assim entra a condição de um processo de preparo correto Porque agora você tem uma máquina profissional que faz Olha, eu vou fazer, você quer o que? 300 graus? Eu vou te dar 300 graus Ah, você quer 80 graus? Eu vou te dar 80 graus Você sabe o que você está querendo? Ah, eu quero por isso Então ele vai estabilizar a sua temperatura O William perguntou Rafael, qual é o consumo de energia desse fritador comparado com a gás? É Bom, hoje um botijão de gás em Brasília está R$ 75,00, não é isso? Que a gente comprou agora R$ 75,00 o botijão de gás Eu acho que um fritador desse daqui Cara, eu não sei o que dizer não Não sei o que dizer não Agora eu vou te dizer o seguinte Eu vou te dizer o seguinte, tá? Eu vou te dizer o que eu sei Esse fritador elétrico, ele é mais econômico que você usar gás Bom, é isso que você precisa saber Qual que é o comparativo, eu não sei o que dizer Se eu disser agora, eu vou estar tentando Eu tenho números antigos Mas para a época que eu tenho de números antigos Para hoje vai ter muita diferença Então assim Eu sei que esse fritador elétrico Ele tem Ele tem Um consumo menor do que você utilizando ele a gás Pronto, é isso aí Bom Mas a quantidade de De um para o outro eu não sei te dizer não Mas eu posso analisar Foi uma pergunta legal Eu vou me informar sobre isso aí Próximo A menina salpicante Eu sempre tenho problemas com fritadeiras Quando eu chego em evento A energia cai porque puxa um Tá aqui ó O negócio de acabar com essa menina besta aí ó Tá aqui, você vai ligar lá Vai trabalhar normalzinho Não vai ter esse negócio Vai dar um bônus Ficou muito potente Também vai dar problema Não, depende O que dá problema aí É o O F que é bom nesse nome Dessas coisas Que eu nem lembro mais É o termostato Termostato? Acho que é É o termostato Ele tem um disjuntorzinho Aqui dentro Certo? Esse disjuntor Ele estabiliza o que vem da rede pra cá Ele estabiliza Recebe Potencializa Ou seja Ele tem um transformador de energia Pra fazer o negócio funcionar É simples assim Agora eu não sei onde é que você tá usando também Depende Se você tá utilizando uma rede muito abaixo É... Aí o negócio não funciona Tá? Então você tem que tomar cuidado também É se por exemplo Esse cara aqui Esse fritador aqui Se tu ligar na tomada aqui Agora ele apaga a casa todinha Derruba tudinho Não tem isso O escritório vai todinho pro espaço Por quê? Porque a tensão dele é pra uma tensão trifásica Tá? Esses aqui são bifásicos Beleza? Então tem essa diferença Então esse cara aqui Nem adianta Pode ligar em qualquer tomada Desliga tudo O disjuntor vai cair toda hora É... E não funciona Então você tem que utilizar Um fritador da capacidade correta Por exemplo Ambos tem a mesma capacidade de produção? Não Isso aqui produz 3kg Aqui produz 5kg Dá pra produzir mais Mas eu tô falando de uma produção tranquila Na IPERI Sem exagero de nada pra trabalhar Certo? E o disjuntor dele tem capacidade Pra você manter 7.000 watts aqui Pra poder fazer o seu trabalho 7.000 watts Um nicho desse daqui E não derruba Pelo menos nunca derrubou Em nenhum lugar Comigo Nem tem o questionamento Dos meus clientes Nossa, a gente vende muito Não que aconteceu isso não Acontece isso, tá? Isso é normal acontecer Mas por quê? Que gente que liga uma tensão maior Não tem um transformadorzinho Aqui liga direto Vai isso, vai cair mesmo Tem conversão Mais uma? Felipe Gomes Perguntou A pretadeira da Metal Cuba É boa? Eu não sei A Metal Cuba Tem vários Vários modelos Né? Vários modelos Aí depende Ela é bifásica Ela é trifásica Qual é a potência Que ela tem? Ela estabiliza a temperatura? Entendeu? Qual é a capacidade de gordura? Porque, por exemplo Observe isso aqui Eu tenho um Vamos lá Cubos modulados Vamos trabalhar tudo igual Né? Não tem Tem que ter clareza Ó Nossa, vou tirar Olha novinho Olha que coisa mais linda do mundo Só pra ver aqui O negócio é rápido Dá pra ver aí Na tela Tá vendo a diferença de gordura? De gordura não De espaçamento Aí o que acontece? Essa resistência que tem aqui Ela tem capacidade De suportar A capacidade Ela tem capacidade Pra suportar A quantidade de gordura Dessa cura Essa resistência Que nós temos Não mancha Isso aqui é coisa de verde Gente Peguei lá na loja Aí Ela Estou sujando Tremendo hoje Meu Deus Ela tem capacidade De aguentar A quantidade de gordura Que tem isso aqui Aí às vezes Às vezes Tem uma resistência Que Que o cara vai trabalhar Mas ela só tem capacidade Pra aguentar A estrutura Dessa daqui Uma quantidade menor Porque ela não dissipa A temperatura Com tanta facilidade E não tendo Uma resistência Correta Ela começa a ter dificuldade Ou seja Ela só conseguiria Trabalhar se a curva Se a curva fosse menor Aí coloca Uma curva maior O que vai acontecer A temperatura Vai sair completamente Errado Certo Aí você não consegue trabalhar Então assim A metal A metal A metal A metal A empresa A massa Do mercado A massa mesmo Porém depende De qual equipamento Você está trabalhando Qual que você vai adquirir Com eles ali Pra saber Se ele atende A sua demanda Não é o que o cara Que fabricou O fritador Acha que tem que ser Não Se vocês observarem Quando vocês for comprar Um fritadeiro Ou um fritador Ou um equipamento Pensa o seguinte Esse cara Que está fabricando Isso Ele está no campo De batalha Entendeu Ele está trabalhando Ele está no negócio Ele fazendo Ele tem alguma experiência Com cozinha Ou ele só sabe Que um cano Ali aquece E está bom demais Essa é a diferença A diferença Da gente ter um ateliê Hoje Eu tenho um ateliê De confecção De equipamentos É porque Porque hoje Eu sei necessidade Me diz uma coisa Depois desse tanto De empresa Que tem no mercado Pra que que eu teria Uma confecção De equipamentos Para batataria É porque não tem Equipamento Que realmente Atena a nossa necessidade Simplesmente por isso Eu preciso bater cabeça Com isso Não Eu não preciso Bater cabeça com isso Como eu falei Essa é uma forma De pressionar Esses caras A começarem a fazer O que eu preciso Para o meu mercado O que você precisa Para o seu mercado Tá bom Mas a questão Na metal cubos Os caras Têm equipamentos bons Acho que qualquer Que fabrica O cara é bom Só que o cara Conseguir fazer Esse aqui Dá um trabalho Que você não tem noção Então se o cara Consegue fazer O cara é bom Posso garantir isso Mas você tem que saber Se o que ele está fazendo Atende a sua necessidade Acho que é bom É tipo eu falar É tipo eu falar para você Assim Não Como é que é o nome Tiago Então Felipe É tipo assim Eu falo Não Eu tenho um veículo Você fala Não Eu preciso de um veículo Para poder Ir daqui E sair da sua cidade E vir aqui em Brasília Eu preciso de um veículo Aí o cara Eu tenho um veículo É X reais Nossa Nossa Só isso Que legal O cara faz Não É 500 reais Ou 300 reais Só isso É não Você consegue chegar Com esse veículo Lá sim Aí você Beleza Então eu vou querer Suponha que você está no Ceará Aí o cara chega lá E a gente está na bicicleta Você consegue chegar Com a bicicleta Do Ceará Em Brasília Consegue Claro que consegue Entendeu Não tem dificuldade nenhuma Para você chegar Ou tem Então é isso aí Ou você pode chegar lá E falar Eu quero um veículo Para poder ir do Ceará Para Brasília Aí o cara chega lá E a gente traz um trator Um trator Gigante lá Com as rodas Do tamanho De uma casa Gigantona E aí Dá para chegar Do Ceará A Brasília Dá Mas e aí É o melhor veículo Então você tem que entender Qual é a sua condição Olha eu preciso chegar rápido Eu preciso chegar amanhã lá Você vai vir de De carro Você vai vir de bicicleta Você vai vir de trator De ônibus Não Você vai ter que pegar um avião Então assim Cada veículo Vamos entender que você quer um veículo Para poder chegar Ao resultado que você prospecta Cada veículo Ele tem a sua função Tá Você quer ir rápido Tem ônibus Para ir Você chegar logo Em três dias Tem três dias Vai com três dias É que nem o povo Vou começar com um tachim Aí eu compro um tachim E aí eu vou trabalhando Com o dinheiro Eu vou lá E resolvo meu negócio Pode ser Tá tudo bem Faz do jeito que você quiser Só que assim Você vai pagar outro freche Você vai ter um tachim Que depois vai ficar Sobrando lá na sua cozinha Ficar lá jogar Não serve pra nada O máximo que você consegue fazer Colocar na OLX Quando as pessoas Que compraram o equipamento Correto Em poucos dias Conseguem ter uma produção De excelência E pagar o equipamento E não perder mais nada Entendeu? Então é simplesmente Esse pensamento Que você tem que levar Em consideração Também Tá bom? Então pensa nisso aí Quem tem que ter Uma boa demanda Não é se o equipamento Ele é bom Esse equipamento Atende a sua necessidade Se atender Taca pra cima E vai E faz o jogo Agora Se ah Eu vou comprar Um tachim Pra poder começar Um tachim pasteleiro Tem muita gente aqui Não vou começar Com tachim mesmo Ali Vou comprar baratinho Então não compra Essa bosta nova não Compra esse 3D OLX lá Tá? Vai lá na OLX E compra um usado Tá? Usado Que aí Que que vai acontecer Você tá jogando seu dinheiro E fala mesmo Comprar uma coisa usada Que fica mais barata Que aí sobra menos dinheiro Quer dizer Só um pouquinho mais dinheiro Seu gosto Pra quando você acordar Pra mim Você poder investir Em uma coisa Que realmente funciona Simples nesse jeito E o caminho É esse Não tem volta não Tá bom? Próximo Rapaz Essa garrafinha massa Que ela não deixa água Esquentar não Se tem que dar de alado É uma alguma coisa Tá O Mutiak disse Boa noite Não quero boa noite Ninguém não Fala aí A Ozeny A Ozeny Diz que o gás Pra ela é 100 reais O Rafael Diz Você tá de parabéns Para os seus ensinos São ótimos Valeu, mano A Raque Diz Perguntou Um fritador Desse aí Tem quantos litros Em cada cuba Do elétrico Ah São Vamos lá Esse daqui Esse é um Fritador De duas cubas Moduladas Mais uma distensão Ou seja Isso aqui É um fritador Esse fritador É esse aqui Isso aqui é tudo Certo? Cada uma dessa daqui Eu acho que são Cinco litros São seis litros Sete Acho que são cinco São sete É cinco ou são sete Esses dois aqui? Tá? É isso aí Agora Entenda uma coisa Ah Eu vou comprar um Que o Rafael mostrou Um lá Com cinco litros De gordura Vou colocar Na minha Comprar um pra mim Assim Entenda uma coisa O que você vai fazer? Porque senão Eu poderia simplesmente Mostrar pra você Esse daqui Essa cubinha menor E aí? É de um fritador Isso aqui É de um fritador Não é de fritadeiro De taxa não Isso é equipamento De fritador Ambos são do mesmo São equipamentos De fritador Ah não Isso daqui É de outro É porque a outra curva Tá bem ali Isso é de fritador Tá certo? E o que acontece? É pra cada um dos pratos É o seu prato A sua engenharia de cardápio Que vai te dizer Porque quando você chegou lá No suporte da loja do Batateiro A gente fala Qual que é o seu projeto? Qual que é o engenharia de cardápio Que você está querendo montar? O que você vai fazer? Você não chega lá e compra Comprei E ninguém vende nada Na minha loja desse jeito O cliente comprou Ah comprou lá na loja O que a gente faz? Liga pra ele Ei fulano Tudo bem? Ó tô ligando pra agradecer Pra sua compra A gente queria entender melhor O que você vai fazer Com o engenharia de cardápio Que você vai desenvolver Com o seu negócio Ah mas por quê? Porque a gente quer poder Fabricar um equipamento Que realmente atenta A sua necessidade Ah eu vou fazer só Batata 1, 2, 3 Ah então tá Então essa curva Pra essas batatas É melhor que você tenha Uma curva mais rasa Por conta disso Disso, disso, disso Ah não Eu vou fazer Batata 4, 5, 6 Ah não 4, 5, 6 E o melhor que você tenha Uma outra curva Que essa curva é assim Então depende O que você vai fazer Não é equipamento Que tem que ser bom pra você É você que tem que saber Qual é o equipamento Que te serve Tá bom? Você tem que ter clareza Do seu engenharia de cardápio Gratidão Deus abençoe você E a gente se vê lá Fui Tchau, tchau